Boa tarde primeiro, um jogo como esse, ter uma atmosfera diferente de festa, inauguração da arena, como que é o seu trabalho para manter os jogadores concentrados, focados, para encarar um jogo como esse, como se fosse um normal valendo três pontos? Boa tarde a todos. Nós, tratando-se de Corinthians, a gente sabe que a preparação de todos os atletas, desde quando jogamos a última partida com o Figueirense e não tivemos êxito, a preparação começou após a nossa pequena parada. E quando é Corinthians, seja quando for se amistoso valendo, é um jogo de peso. E os nossos jogadores estão preparados, lógico, é muito importante, nesse momento, até parabenizo a nossa diretoria, uma inauguração de uma arena, no mundo que vivemos o futebol com muita dificuldade, está tendo essa opção, e trazendo o Corinthians, que é uma das maiores marcas do Brasil, e que nós estamos preparados para fazer um grande jogo, nós não vamos participar de festa, e sim de muita serenade. Isso eu conversei com nossos atletas, e isso vai acontecer. Arthur, é um jogo mistoso, a gente sabe disso, mas ele tem um caráter bastante especial, principalmente para alguns atletas. Vou citar um nylon aqui, talvez até o Figueirense, ou alguém da frente, que não é titular ou não vinha sendo titular, e de repente, nesse jogo, tem uma oportunidade de falar assim, professor Roberto Cavallo, eu estou aqui, quero minha titularidade de volta. Os educadores vão encarar dessa forma, ou é o jogo festivo? Não, festivo jamais. Você colocou, citou o nome, Nailor, vai jogar. É um atleta que nós conhecemos bem, eu falei na apresentação nossa, que nós somos os quatro, o maior zagueiro da Série B do Brasileiro, e correndo por fora, indica, eu não ouvi jogar ainda. Mas estamos bem servidos, então é o momento. O Nailor saiu, a dupla Zague correspondeu, o Luiz e o Amaro, hoje não tem o Amaro, tem a volta do Nailor, e você colocou na sensação que ela é verdadeira, é jogo. O atleta que começar o jogo, que entrar no decorrer da partida, tem que mostrar. Festa para quem está fora do campo, isso já é por isso que eu falei, que preparei já na semana. Nós é jogo valendo. Então você tem que dividir, você tem que encarar com o jogo de campeonato. É lógico que é normal, de repente, uma dividida ou uma arbitragem ser um pouco mais calma, mas o jogo é valendo. Para o Botafogo, é um jogo de muita seriedade. Trabalo, é um amistoso, você tem acho que mais um jogo treino ainda, na semana que vem também. Você pretende usar esse jogo como uma possibilidade de testar os jogadores, como você disse, que ainda não viu o Didi jogando, por exemplo. Ou você vai fazer a sua instalação, que você vem fazendo aí durante o Campeonato Brasileiro, com a finalidade de fazer ajustes, de corrigir alguma coisa, pensando em Brasil de Pelotas. Qual que é a sua ideologia para essa partida? Bem colocado, porque eu vou explicar. Poderíamos, sim, fazer algumas experiências, né? Desde nós tivéssemos garantido esse segundo amistoso. Ele ainda não aconteceu. Ontem foi descartada a hipótese até do Perali, que nós conversamos, vai fazer lá em Chapecó, vai fazer com São Paulo. Então, não deu. Um outro clube que nós estávamos conversando, de fora do país, também não deu certo, infelizmente. Então, no momento, o Botafogo tem esse amistoso com o Corinthians. Então, você tem que analisar o quê? Por exemplo, dar um entrosamento de novo à equipe, mesmo com alguns que estão fora já no Departamento Médico. Dar o cuidado para aqueles que chegaram, quando o próprio, vamos dizer assim, o Pablo não entrou no jogo, o Militão já entrou. Seria uma opção, desde que eu tivesse o outro jogo garantido. Como não tem, eu vou começar com o time considerado titular, para aqueles que estão treinando, e tentar colocar todos dentro do campo para fazer a sua estreia, já mostrar para a comissão técnica o seu diferencial, para a gente ter opção e ter consciência de como vai colocar o atleta. Mas eu acho que, com essa tua pergunta, de um jogo apenas, eu tenho muitos problemas futuros. Agora, quanto por isso, eu falei, vamos voltar com a equipe considerada titular que vem jogando, e no decorrer dos anos vão entrar. E espero que tenha o outro amistoso, para aí sim ter uma avaliação melhor nesse nosso elenco. Pablo, boa tarde. O resultado de uma partida como essa, pode mexer, de certa forma, com a mente dos atletas para a continuação do campeonato? Pode. É por isso que eu falei, é seriedade. Por que que pode? Porque, ah, é normal perder para o Corinthians, né? E sempre falo para os jogadores, quando se perder um jogo, uma partida, sempre tem que vender muito caro, sempre fazê-la com muito trabalho e cavar o jogo, o adversário, assim, ó, ele é o seu melhor. Aí tudo bem, mas se não, não dá para ser diferente. Uma derrota para o Corinthians, para nós, não pode ser normal dentro de casa, até porque nós estamos tendo um aproveitamento muito bom, perdemos com o Vila Nova na Série B. Agora, é Corinthians, se respeita, né? É o último campeão, é um time de tradição, uma das maiores torcidas que tem no Brasil. E a gente tem que estar com muita seriedade. Mas, um resultado de vitória seria muito importante, porque você continua com aquela confiança dentro de casa, a torcida começa a acreditar cada vez mais no acesso, e isso nos dá certa tranquilidade do trabalho. Cavalo, boa tarde, mais uma vez. Você vai ter muitos desfalques nesse jogo contra o Corinthians. Evidentemente, você queria ter um time melhor, até para testar mais o Enem. Você tem três jogadores no departamento médico, que quatro jogadores serão poupados. Especificamente, o caso do Wellington Bruno, que é a rescindência. O jogador ficou ao lado dos outros três que serão poupados. Um período de folga. Volta, e no primeiro treinamento sente uma situação muscular, que fica mais uma vez fora, não te dá a chance de escalá-lo, e ver como é que ele está, testá-lo nesse momento. Como é que você faz a leitura nesse momento, no caso específico do Wellington Bruno, que repito a rescindência? Boa tarde, Jorge. Infelizmente, no momento que ele estava treinando até melhor, eu conversei com vocês um mês atrás, e a gente não entende como um atleta volta e sente já no primeiro dia. E é um atleta, o Wellington Bruno, que tem uma história de lesão, que desde aqui, quando chegamos, não conseguia aproveitar ele no jogo, a não ser na entrada de 10 minutos contra o Santos, não sei se vocês lembram, não é? Era a hora dele. O Natos está fora, sem condições, seria uma grande oportunidade do Wellington Bruno mostrar, por que está aqui no Botafogo. Infelizmente, está fora, e eu não sei quando eu vou contar. E estou preocupado com os demais. Então, o Wellington, nesse momento, enquanto eu estiver pronto, eu não vou continuar com ele. Calabino, em relação a ele, você pretende continuar com ele no grupo mesmo, com esse histórico, você passou por uma situação, o Fred Leitor, em relação ao Elton Bruno, em cima desse impasse, se ele joga ou não. Você vê como mais urgente o Botafogo trazer mais um meia, para não correr o risco de ficar sem opção, ou só com o Murilo, por exemplo? Essa é uma grande colocação. Veja bem, o Murilo, hoje, se nós perdemos o Murilo no jogo contra o Corinthians, fica difícil. O Natos também está tendo dificuldade de fazer, pelo menos, uma mini pré-temporada, um trabalho mais forte com o Emerson Book, ele tem tido lesão mais sequente, teve uma virose lá em Ponta Grossa, não ficou fora contra o operário uma semana, então, eu tive uma grande projetoria, e pedi realmente mais uma contrativa com o Meia, justamente pelo que tem acontecido, e que o Eto, praticamente, não vai nos ajudar, dá uma deputada. Então, o Natos machucado, fica o Murilo. E o Murilo machucado, nós não temos outra opção. E com o time grande, que é o Botafogo, e nas pensões de acesso, nós temos que ter mais uma opção. Foi conversado com a diretoria, a diretoria está acordando lá, e eu acho que, o mais breve possível, pode estar chegando no Meia. Então, Paulo, para ser bastante objetivo, não é um problema do treinador, é um problema de diretoria, infelizmente, diretoria do Botafogo, às vezes, é muito lenta para resolver determinados problemas, e acaba culminando em uma situação, ou o departamento do mestre do Botafogo, é incompetente, ou o departamento de fisioterapia, é mais incompetente ainda, ou tem alguma coisa de errado, acontecendo com o retorno. Você, como treinador, se confundiu, e talvez você tenha que se posicionar, não quero mais esse atleta, ou quero esperar esse atleta até dezembro, mas você se postura com relação a isso. O departamento médico, eu vou colocar para vocês, assim, que nós tivemos jogos de, sempre uma semana, cada jogo, até hoje. Agora vai vir, ou, a série B, verdadeira, que é, três jogos em doze dias, ou, cinco jogos em dezessete, e vai ser bastante complicado. Então, nós vamos ter, talvez, problemas maiores, desde o departamento médico. E, realmente, a coisa tem que, desenvolver um pouco melhor. nós ficamos muito tempo hoje, com o Plínio, o próprio Saraiva, é um jogador que a gente espera, agora, agora, o Bruno José, que está lá, não saiu ainda, então, a gente está analisando. Tem, o Nárcio, o Amaro, o Saraiva, o Bruno, todos os jogadores, com titulares, o Plínio da mesma forma. Então, nós temos que ter dificuldade, de, realmente, de ter esses jogadores de volta, que está demorando um pouco, também, essa recuperação. Isso me preocupa, porque a CEP, agora, no Plínio, ela começa, de verdade, na sequência de jogos, e tem que ter plantel. Por isso que eu citei, agora, de repente, a contratação de um meia, porque, se o Nárcio, não tiver, as condições, de manter, um nível, como, tecnicamente falando, no campeonato, nós vamos ter problemas. O Elton Bruno, dificilmente, vai jogar. Eu jogo, de cinco anos, porque, se atua aqui, já, desde fevereiro, que eu cheguei, não conseguiu, sequer. Ele está há sete meses. Ele está há sete meses? Não foi nenhum nível. É. Então, aí, isso já foi passado, para a diretoria. O treinador espera o atleta, ou vai falar para o diretor, ele não quer mais contar com o atleta, assim como outros atletas? Eu não falo que não quero mais contar, no momento que você entendeu, que eu pedi uma contratação, se você analisar, você sabe o porquê. É um profissional, está aí, aí é o problema de diretoria, né? A gente tem conversado com todos, e, nesse campeonato, nós não podemos esperar muito. Essa é a realidade. O plantel, se vocês vão ver amanhã, contra o Corinthians, o que nós temos, a opção de banco, tudo isso aí. foi conversado, eu tive uma jornada com a diretoria, essa semana, foi muito proveitosa, mas, por ser um jogo, nesse momento, contra o Corinthians, que é, para a fórmula, o que houver mais festivo, né? Vamos dizer assim, que é a manobração de uma grande arena, num grande momento, conversamos rápido, de alguns jogadores, inclusive, porque aqui estão, e tem mais jogadores, que tem que ser analisado. Então, tudo isso está sendo conversado, e, chegou um momento do campeonato agora, que eu falei para, inclusive, que eu falei para, para a minha comissão técnica, nós não podemos esperar, acabar o turno, para tomar decisões, e buscar reforços. Depois, o segundo turno, você não busca mais nada, né? Nem para contratar, e, muito menos, para buscar a população. Então, como o Botafogo, hoje, está num momento, vamos dizer assim, de boa estabilidade na tabela, você tem que manter. E, para isso, você tem que ter plantel. se você começar a encher o departamento médico, nós temos quatro jogadores finurados, com dois cartões amarelos. Inclusive, o Murilo está incluindo nisso. Você perde um jogador, desse nível, você não tem a peça de reposição. E aí, você pode pagar mais caro, por isso, no futuro. Cavalo, com a escassez de jogador, com essa posição, com a presença, com essa função, o Renan Oliveira, em algum momento, passa pela sua cabeça, ser reaproveitado no elenco, ou não? O Renan Oliveira, definitivamente, não joga mais pelo Botafogo. Não, ele já está com o Ejetunir, já foi conversado, ele está fora, está afastado, está treinando, não tem como um atleta que sai, depois, eu acho que não combina, com o perfil nosso. Cavalo, boa tarde. Abordando essa questão, que vai ter muitos jogos, em poucos dias, o Lucas Martins, no último jogo contra o Figuiense, ele foi abordado a questão, ele não subir muito para o ataque. Ele falou que já não é mais um jovem, de 20 anos, para conseguir, aguentar essa carga de jogos. você tem somente o Lucas Mendes, para aquela posição. Você espera que a diretoria traga mais alguém, para subir essa posição, se não é a terceira opção? Você acha que o Lucas Martins, o Lucas Mendes vai dar conta? Não, os dois aí estão tranquilos. Essa posição não me preocupa, os dois Lucas estão bem, inclusive, agora, vão ver comigo no comando, o Lucas contra o Corinthians, como vai jogar, porque treinando ele está muito bem, estou muito satisfeito, com o rendimento dele. E os dois também, agora, se o negócio de atacar, realmente, o Lucas, às vezes, tem mais dificuldade, até porque, ele ficou também um tempo sem jogar. Ele veio em Botafogo, começou a jogar, está com oito jogos agora, desde a sua estreia, e que é normal sentir pouco. Então, ele teve essa semana um desconforto, e ele não está sendo poupado, vocês entenderem, eu não gosto de poupar jogador, eu não poupo jogador. É que se o jogador não está 100%, tem que ser analisado. Nós temos a fisiologia, a nossa comissão técnica, médicos, então, tudo isso aí envolve, para saber se o atleta está 100% para jogar ou não. Por quê? É lógico que, eu poderia hoje, colocar, arriscar, de repente, o Nades, o Amaro, para jogar contra o Corinthians, eles querem jogar. Mas, se você coloca o jogador no grande, em Machuta, você depois, vai ter mais tempo ele fora do jogo, do que jogando. Então, essa é a nossa preocupação. Cavalo, você pediu mais algum jogador, além de um meio, e entre esses jogadores, que não vão para o jogo agora, olhando o jogo contra o Brasil de Pelotas, você vai contar com todos? A gente sabe que o Clínio, o Rio e o Bruno José é um pouco mais complicado, mas o Sarabra, por exemplo, e os demais que não jogam, eles deverão estar à disposição para o jogo contra o Brasil? Sem dúvida, não podemos esperar mais, não, acho que esses jogadores todos vão estar voltando, vão estar pronto, preparado, a contratação que eu pedi é o meia, e isso eu falei para o grupo, inclusive, e pediu um atacante para o lado esquerdo, porque hoje nós estamos carentes, porque eu não posso depender só do Sarabra, nós temos o Sarabra, que ele gosta de jogar no lado esquerdo, o Bruno veio, o Bruno, desculpa, o Júlio César veio perguntar, falou para o Daná, para jogar um pouco mais para o lado esquerdo, que ele também tem uma certa vontade, como trabalhar, ou amanhã ele deve começar para o seu lado, contra o Corinthians, mas eu pedi uma contratação pelo lado esquerdo, que é onde nós precisamos ter um pouco mais de qualidade e reforço, para não ficar dependendo só do Sarabra. Mesmo até no Ronald? Desculpa, mesmo até no Ronald? O Ronald não posso contar, ainda que ele é só depois de Júlio, e eu também não conheço o futebol dele, eu nunca vi jogar, então se eu jogo na esquerda ou na direita, eu ainda tenho que ir treinando. Para encerrar a minha sorte, o time para amanhã está escalado? Eu tenho uma, ou que vocês acolharam o treinamento, não é dúvida, assim uma situação que ontem o Júlio César, com 38 minutos ele sentiu muito cansaço, e ele recuperou hoje, não sei se vai estar inteiro, e se ele tiver um desgaste maior, é melhor você evitar, não colocar o atleta, ele não vai produzir, pode chamar uma lesão, mas a partir de agora, eu vou conversar com o grupo e com ele, para ver se ele está em soluções, aí o time é mesmo que treinou durante a semana.